A segunda-feira é de preparativos para os agentes da Força Nacional de Segurança que vão começar a atuar amanhã nas ruas da capital e região metropolitana. Hoje, pela manhã, uma reunião da Cúpula de Segurança Pública já começou a definir como será usado efetivo. O Estado também aguarda recursos federais e equipamentos para a segurança pública. Os 120 homens estão hospedados no 1º e no 9º Batalhão da Brigada Militar em Porto Alegre. Outros 30 estão sendo esperados para os próximos dias. Eles vêm de locais distantes como Maranhão e Mato Grosso. São soldados militares com treinamento especial dado pela Força Nacional de Segurança que tem sede em Brasília. Os agentes começam a trabalhar nesta terça-feira às 6 horas da manhã. Eles vão atuar em conjunto com os brigadianos que participam da Operação Avante. Mas, ao contrário da operação que se estende pela região metropolitana e pelo Vale dos Sinos, os homens da Força Nacional vão concentrar a atuação aqui em Porto Alegre. A operação acontece desde janeiro e tem por objetivo combater a criminalidade. Nós vamos passar, durante a tarde de hoje, o planejamento da Operação Avante, o planejamento do emprego dos integrantes da Força Nacional. E, a partir de então, eles recebendo esse planejamento vão instruir os seus efetivos e, a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, eles serão empregados nas ruas de Porto Alegre. O comboio com 30 viaturas chegou no domingo à tarde em Porto Alegre e foi recebido com aplausos pela população, que pede mais segurança nas ruas. Já são 25 roubos com morte este ano na capital. O governo do estado busca recursos federais para equipamentos e também já pediu a construção de um presídio de segurança máxima. O vice-governador, que coordena o gabinete de crise, afirmou que a vinda da Força Nacional é apenas uma parte das ações. Cabe a mim operacionalizar isso que não é tratado só na gestão. É o envolvimento de todo secretariado e vai muito mais além da sociedade como um todo. O tempo de permanência da Força Nacional de Segurança em Porto Alegre não está definido.